Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas e hoje temos mais um vídeo Laurinha vai dançar Pula Pula Pipoquinha É assim que a minha irmã vai ensaiar É assim que a minha irmã Ana Laura vai dançar Pula Pula Pipoquinha Pula, 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 pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pifoquinha pra crescer e estourar Pula, pula, pifoquinha, pula, pula, se parar Pula, pula, pifoquinha pra crescer e estourar Deixa eu ver o vídeo Gente, foi assim, espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Para ter mais vídeos como esse Deixa eu ver o vídeo Pode ter mais vídeos como esse, né, Laura? Gostou? Aham! Eu vou lançar! Pula, pula!